...estrutura rígida que utiliza resistentes chapas de aço, inteiramente desenvolvida com o auxílio de computadores. Pré-revestimento galvanizado e eletronização em 76% da estrutura que coloca o XM entre o que existe de mais avançado em matéria de proteção anti-corrosão. No acabamento da carroçaria, são utilizadas as mais modernas tintas e vernizes. A utilização de robôs de última geração garante um perfeito processo de fabricação. Nas salas de controle, instrumentos de medição verificam a precisão dimensional da carroçaria. A qualidade em matéria automobilística é também aplicada nos instrumentos de fabricação, automação e robotização. A meticulosidade e o rigor de controle em cada estágio da fabricação colocam o XM na altura das suas exigências de qualidade. Mas além de tudo isso, o Citroën XM oferece mais do que o indispensável que todos desejam de seus carros. A filada é composta de um painel com spoiler incorporado que lhe permite ganhar 45% em rendimento. Começando pelo para-brisa, que se estende até o teto e o vidro traseiro quase deitado. As linhas do XM surpreendem à primeira vista. Os vidros verdes se integram à carroçaria, reforçando a característica interna de amplitude e luminosidade. Assim, o habitáculo adquire a forma de uma cúpula de vidro espacial. Com linhas esportivas, o XM é também um carro muito confortável que combina harmoniosamente sua dupla personalidade. Em matéria de aerodinâmica, o XM está entre os melhores de sua categoria, com um coeficiente de penetração de ponto 28. Com todos os sinais exteriores de uma existência, incorpora os mais avançados conceitos de ergonometria. O volante é regulável em altura e profundidade. Um mostrador indica o fechamento das portas e a hora de abastecer. Indicador de temperatura exterior, nível de óleo e motor e também temperatura do motor com alerta luminoso. Inclusive para detalhes como o nível do reservatório de água do limpador do para-brisa. O cinzeiro, o rádio e o porta-luvas são abertos automaticamente com um simples toque. Vidros dianteiros elétricos, trava das portas, além de várias opções de estofamento. No XM, o console central vem com espaço suplementar. O assento do condutor é regulável em altura. E os apoios para a cabeça são reguláveis também em inclinação. Nos bancos traseiros, apoios para a cabeça incorporados e apoio de braço central. Defletores de ar traseiros independentes. Além de uma providencial luz interna de leitura. O porta-malas é amplo e possui iluminação. O freio de mão é acionado com o pé. Seu motor transversal de quatro cilindros em linha, dois litros, injeção eletrônica de combustível e comando de válvulas no cabeçote leva o XM a uma velocidade máxima de 205 km hora. E seus 130 cavalos certamente não desapontam nas ultrapassagens. Mas para descobrir o XM é necessário dirigí-lo. Seu surpreendente conforto, uma tradição da Citroën, provém da sua suspensão hidropneumática. O prazer de dirigir torna-se completo com a conveniência da direção hidráulica. E quando está equipado com a nova suspensão hidroativa controlada por computador, cria-se uma nova dimensão de prazer de dirigir. É por estes motivos que a grande imprensa europeia elegeu o Citroën XM, o carro do ano de 1990 da Europa. Entre elas, destacamos o incrível guardrail elástico, que ao ser atingido por um carro em até 120 km hora, além de absorver todo o impacto da colisão, ainda por cima, recolocava o carro na pista, mesmo em declives, sem nenhum dano ao motorista. Depois, como um guardrail descartável, bastava recolocar os cabos e ele estava pronto para outra. Outra pesquisa que chamou a atenção foram as feitas com um computador que conseguia prever os movimentos que um determinado carro faria ao se lançar, por exemplo, em uma rampa com desnível. Olhe só o que aconteceu. Olhe só o que aconteceu. O computador previu exatamente o que o carro fez. Este equipamento foi de um uso muito importante para estudos relacionados à segurança, bem como as pistas onde carros eram colididos com outros a altas velocidades. Sempre para se estudar os efeitos, causas e soluções para acidentes em altas velocidades. Quando se fala em segurança, todos os esforços são válidos. Camargos, raios, tangues, corvetes, todos, como dizíamos antigamente, envenenados. O motor Ferrari e pneus de Fórmula 1 é ou não é algo interessante? Permitem que ele faça de zero a 100 em apenas 5.6 segundos. E o seu motor de 5.7 litros permite uma velocidade de 240 km hora com até 4.000 giros. É brincadeira? E o seu motor de 5.7 litros. E o seu motor de 5.7 litros. E o seu motor de 5.7 litros. Tchau, tchau. Tchau.